Fala galera, beleza? Leandro aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí mais um vídeo de CSGO Já peguei a minha AUG aí e tô com a USP aqui com silenciador e vou mitar aqui hein Tamo aqui no mapa, eu acho que é inferno o nome desse mapa E eu já aprendi o segredo do CSGO E ainda vou ensinar pra vocês aqui tudo de graça Toma! Ai moleque, peguei Cara, o segredo do CSGO é paciência Você tem que dar essas marotadinhas aqui, é padrão Marotadinha padrão Já vou pegar aquela casinha ali hein Vou só ver se não aparece mais ninguém aqui Pera aí, vamos só na calma, tem que ir na calma Opa, puxei a AK Trinta bala, moleque nem usou Vamos na paciência aqui Pra tentar fazer uma boa partida hein Moleque já tá comigo aqui C4 já tá plantado, bora ruxar então hein Bora ruxar moleque, tá no B Partiu, pera aí, na paciência Esse moleque deve tá por aqui Opa! Toma! Que H é esse moleque? Vou deixar o cara aí na frente que eu não sou bobo Vou olhar aqui, olha, morreu Ó, tá vendo aí? Tem que ter paciência Moleque já pegaram ele aí Vou deixar esse outro aí de cobaia Morreu, já tô ligado que o cara tá aqui ó Ah moleque! Vem em mim, será que dá tempo cara? Cadê a pôr da C4? Ai meu Deus, vai, 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 acelera, 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 acelera! Ai moleque! Ó a foto do bonitão ali Segura menino Segura que é nóis hein Tô com a AK-47 aqui agora Quero ver me segurar hein Tô com 3.400 ali de dinheiro Eu ainda não tô muito ligado nessa parada aqui de gastar dinheiro aqui Na partida, cara Dá pra eu pegar uma granada ali Eu esqueci, mas Olha o cara atirando aqui em mim, cara Mas vamos lá, vamos na paciência Se for na paciência O cara joga bem aqui no CSGO Tem que ir na paciência, bora lá Tem calma, vamos ver onde é que o inimigo Tá posicionado Ó, tô ouvindo aqui Acavalado aqui, ó Na esquerda aqui, ó, na madeira aqui, ó Já pegaram um, hein Tô ligado que vai sair aqui, quer ver? Escadinha, ó, tá na escada aqui, na minha esquerda Vou pegar ele, toma Toma, toma Só pra prender Vou recarregar e bora entrar Opa, tem moleque vindo aí, tá rushando, pegaram 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 e eles tão ligados que o cara Foi pro lado de lá, né, então bora ver Se eles dão a cara aqui, só que o moleque sai Cavalando tudo, viado Tomou uma bala, hein, não sei de onde Subi aqui, pra ver se tem Nego aqui Ninguém Opa Atirou, tá aqui, ó Ah, moleque Toma, moleque Só agachadinha básica, padrão Oi, tem nega aqui, ó Nesse corredor do meio aqui tem Tô com medo de vir um aqui dando a volta, cara Ó Cavalado aqui embaixo Você quer um cara ali, ó Cavalado aqui embaixo Morreu Deixa eu ver se o moleque saiu Boa Valeu, time Isso aí, hein 2x1 pra nós GG Vamos continuar Boa atuação aí Vamos continuar 5x1, moleque Nossa, parece que essa partida vai ser recorde, hein Difícil fazer um frag bom aqui, cara É muito difícil jogar CSGO Bem diferente do... Ah, esqueci de comprar a granadinha, ó Ah, eu tô com um aqui, hein Tô doido pra pegar nível 3 pra jogar competitivo Fica um cara marotado ali, ó Não vou dar a cara aí, não Olha, ó Morreu Olha, olha aí O que é que eu falei Toma Ah, moleque papou, cara Meu Deus, mano Tá vendo aí? O cara ia me matando, ó Tem que ter paciência, pô CSGO tem que ir na calma Tão fazendo a destruição ali, viu Tão fazendo a destruição na escada aqui Opa Ah, moleque Peguei Quero ver tomar Quero ver tomar meu ex Tem nega aqui Tem nega aqui A granada só Tem uma granada de fumaça Mas vai ela mesmo Pro cara pelo menos não rushar aqui pra mim Vamos lá Vamos ter calma Vamos tentar dar umas balinhas ali na smoke, né Vai que o moleque rush Aqui Aqui diferente do CF Não fica o nomezinho vermelho, não Olha o moleque aqui Ah, perdi a chance De papá, cara Aqui tem, hein Tem nega aqui Tem nega aqui que eu tô ouvindo Morreu um ali Vamos aqui na calma Tem que ir no shift aqui Como se fosse a última vida, hein Como se fosse a última coisa que você vai fazer Calma Vou olhar os campers aqui Eu não conheço muito bem os campers Mas os tiros tão muito longe Ele tá aqui perto não Cadê tu, moleque? Cadê tu, moleque? Boa time Isso aí Caraca, o time tá bom, hein 3x1 E eu tô 6x1 Tô de ex É nóis Deixa eu morrer aqui pra pegar uma Eu vou comprar a granadinha aqui Vou comprar a granada de luz Que é o flash incendiária E a bomba, né Que é explosiva Cheio de arminha no chão aqui Ó, essa arma aqui é muito foda, cara Essa pistola aqui, ó Uma bala no peito, GG Se o moleque soltar ela ali Eu já lixerei mesmo Bora lá, bora lá Vamos na paciência Já tem nego aqui Tem nego aqui Tem nego aqui Ó, o cara tá descendo aqui Pra pegar ele, ó Toma Segura, menina É fogo adoidado Toma, moleque Peguei só na cara Foi só na cara a bala Ali outro Caraca, véi Não, não Essa partida eu tô mitando Tô jogando muito Ó, tem um moleque ali Se tivesse de alpe aqui agora era GG, véi Ó, o cara passou em cima, ó Correram, eles correram Esse cara vai dar a cara de novo Passou embaixo Cadê aí, moleque? Vai, vai, vai Tirando O cara Tirei bastante dano Daquele cara ali Tá ali do outro lado ainda, ó Tá ali ele, ó Não vai dar a cara Tá atirando no cara do meu próprio time Tô doido, doido, doido Vou descer aqui Pra ver se o moleque vai dar a volta Ele deve tá no B, cara Essa pistola aqui é violenta, viu, mano Ver se eu consigo pegar o cara de lado ali, né Surpreender Bora lá Eu sou elemento surpresa agora do time Aquele tá por aqui Não sei se ele tá no B já Acho que não deu tempo de chegar aqui, não Bora, moleque Vamos pegar ele de costa Vamos pegar ele na maldade Pega na maldade que é GG Vai, vai Bora Muita bala Tá por aqui, hein Matou um do meu time É um elemento, cara Boa time Boa time Boa, boa Essa AK aqui é mais bonita, ó AK porte de elite 8 barra 1, moleque Essa partida vai ser recorde Bora, 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 bora Vamos rushar Tô doido pra puxar a AWP Mas eu não morro Tô de mortal aí e tal Bora lá que é GG agora, hein Granada de luz Vamos jogar e vamos rushar Eita, o cara vai tomou Se lascou Segou total Tem um ceguinho aqui, quer ver? Não é possível que eu não tenha cegado ninguém, cara Cadê o cara? Ai, caralho Moleque me acertou de lado, cara Olha o bandido O bandido tava esperando Eu vou cortar, eu vou cortar Voltei Nosso time ganhou GG aí Eu tô com 10 mil Nossa, hein Vamos pegar a AWP agora Era o que eu tava esperando Tava esperando morrer aí Não sei se tem alguma pistolinha aqui pra lixeirar Não sei se eu compro uma pistola Eu vou comprar Vou comprar essa pistola aqui que ela é boa Ó, ó, ó Uma bala só eu mato E vamos pegar a AWP aqui pra tentar jogar de AWP Cara, lembrando que a AWP aqui no CS é totalmente diferente, cara Não tem nem o que comparar Caralho, apareceu aquilo ali, eu nem vi Eita, tem um moleque bem aqui Tem um moleque aqui, ó Ó, ó, cadê? Tem que ser mirão mesmo aqui, viu? Vou logo avisar Pra não ter que aqui Ali, ó, a cabeça do cara Passou, filha da mãe Ah, filha da mãe Toma Ai, meu Deus Não, cara Tá de brincadeira Eu errei esse tiro, cara Que mentira Dá cara, moleque Acertei um outro, cara Eu tava mirando no cara do meu próprio time Meu Deus, cara Que vacilo Cadê? Ele tá bem ali na brechinha Tô sem granada Cadê? Toma, filhão Toma Toma Cara, essa pistola é cavala Toma Ai, meu Deus Caraca Eu errei, cara Como que eu errei? Meu Deus, cara Ah, eu vou cortar de novo Voltamos aí Ganhamos Mais um round E eu tô ficando pobre Tô com 7 mil só Não sei se os caras vão dropar alguma coisa Eu vou lixeirar aqui alguma coisa Não sei Eu não vou ter que comprar mesmo Caraca É uma pena da porra, viu? Eu vou comprar Vou comprar Que ainda tem muita grana aí Não posso é morrer Eu vou aqui Vou aqui pelo B Vamos aqui pelo B Pra tentar surpreender aqui Esses Lelesks Caraca O time todo veio pro B, cara Meu Deus Olha o time Todo veio pro B Vamos dar um tiro aqui na Smoke Mas não quer isso, mano Caraca Olha o cara ainda morreu ali na Smoke É muito azar do negro, viu, mano É muito azar do negro, cara 50 tiros aqui Não peguei ninguém, mano Vamos recarregar Vamos olhar as costas aqui Porque no tempo que já passou Já pode nem ter rushado aqui Nossa base, né Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Vou aqui pra retaguarda Não, acho que não rushou ninguém não, hein Pelo jeito Não rushou ninguém não Mas Olha aqui Olha aí Ai, papei Vamos ver se tem nega aqui Peguei outro de lado Cadê tu? Peguei outro Ah, moleque Cara CS gol é posicionamento Tô falando Vou deixar o moleque ali na frente Trocação Agora vamos tentar papar o kill dele, né Essa arma aqui Ela demora pra atirar Então o cara tem que apertar antes Aí, ó Que o moleque vai dar a cara ali Será? Vai, vai Tô falando Cara Meu Deus, cara Essa é a partida Nunca matei tanto, cara Numa partida só Caraca Ai, moleque Toma Mano Meu Deus Que HS foi esse, cara Que HS foi esse Que HS cagado, velho Caraca Essa é a partida, velho Nunca fiz uma partida de CS gol tão boa, cara 16 kills já, moleque Bora lá Bora lá Bora lá Vamos continuar 16 barra 3 Tamo de Ace Disparado, hein Vou comprar até a granadinha Que sobrou uma grana agora Não morri Ixi Só pode ir 3, né Então bora Só pode ir 3, então bora Vamos só na malandragem Só na malandragem Tá ligado que jogando na malandragem é GG Ó Vamos ficar aqui naquele camperzinho lá Ó Tem nego descendo aqui, ó Quando descer vai tomar na cara, velho Tu vai ver Pera aí Quer ver? Eita porra Caraca Moleque desceu Deu um HS E saiu correndo Tá bom, bichão Eita Já tem nego aqui na minha direita, cara Mas eu acho que vai vir aqui também É foda, velho Aí tem um cara aqui Caralho, velho Muito nego É muito nego Ah, caramba O cara tava rushando nas minhas costas Ainda peguei um Dava pra ter acertado dois Bora correr atrás, menino Bora correr atrás Então nós perdemos um round E eu tô com 6.500 Opa Ah, moleque Peguei, hein Peguei, hein Sou lixeiro mesmo Moleque não quis Dá pra jogar na moralzinho Com essa arma aqui Sei lá Vai jogar com ela aqui Vamos ver se mata alguma coisa Qualquer coisa Eu lixeiro outras aí Opa, já mataram o nego ali Olha na direita Eu vou lá não Sozinho não Vou ficar aqui com a galera O cara já sabe que tem nego ali Eita porra Ó, a merda agora A merda O cara esmoca Quando esmoca, cara É pra rushar Tá ligado, né Quando esmoca é pra rushar Vou dar uma recuada Vou esperar o cara ali de cobaia O cara tá de cobaia ali Vou esperar o cara aparecer Eu vou ficar com esse aqui Que só tem um Vamos ver se vão rushar ali Tá rushando Tá rushando, moleque Ai caraca Errei Peguei Peguei, moleque Peguei Calma, calma Sai da frente, porra Sai da frente, peru Meu Deus Meu Deus Moleque Eita, deu ruim C4 tá aqui Vou pegar essa Caraca Que sniper, moleque Que sniper linda, cara Olha essa AW Moleque Rushou aqui em cima, hein Mas já pegaram Acho que só tinha um Bora lá O cara do meu time Já rushou ali, ó Moleque é bom, hein Tomou Tomou nada Pegou Bora subir aqui Essa AWP aqui Tá muito linda Opa Beleza GG Nós 7 e 3 Vamos acabar, hein Olha aqui Essa AW aqui, viu Ai, não é AW não, pô Tá doido Aquela feiosa que eu tava Ia vacilando com a AW aqui, ó Vamos comprar aqui Umas granadinhas A gente tem grana aí Então bora lá Vamos lá Vamos agora Agora é GG Vamos finalizar essa parada 18 barra 4, hein Vamos fazer o recorde Vamos fazer 20 Eu nunca passei de 20, cara É muita emoção Eita, moleque me acertou, cara Ah, errei, moleque Eu não acredito, cara Como que eu vou bater o recorde Desse jeito, cara Olha aí que vacilo Nosso time perdeu mais uma, cara Que porra é essa aqui, mano Bora lá Vamos tentar aqui, né Vamos correr atrás Vamos correr atrás do prejuízo Já comprei aqui O revolvezinho aqui AWM Vamos correr atrás que vai dar certo Vamos correr atrás que vai dar certo Eita porra Eita porra Tô preocupado Tô preocupado O time, meu time já caiu um Caraca, velho Bora, mano Bora Eita porra, o moleque tá aqui, velho Vai, vai, vai pra cima dele Com a pistolinha Vai Pá, pá Pega, pega Pega, não pega Pega, não pega Pega, não pega Peguei um Ah Peraí, vamos ver aqui Vamos pegar outro sniper aqui Pegar outro sniper Vamos pegar Não, bora só com essa A USPzinha aqui mesmo Vou só com 900 O moleque aqui se tremendo todinho, já tem nega aí, o time já caiu um, já tem nega ali, ah é do meu time cara, que susto, opa peguei um, o moleque já caiu um ali ó, vou dar a volta aqui, ele sabe que eu tô ali daquele lado, ixi tô gordo, caraca, passa não, vamos ver, vamos ver aqui, opa peguei, peguei um, peguei um, vamos rushar aqui devagarinho, esqueça vai acabar hein, acho que vai acabar, galera você que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o teu like aí, se você gostou desse vídeo, manda pro teu amigo aí, é meu recorde, 21 barra 6, é nóis, tamo junto, valeu, fui!